Eh tio Malaca, é favelão quem fala né? Fala meu, fala meu bugo na norte que as piranha conhece Fala meu bugo na norte que as piranha conhece É o cauelzinho que elas É favelão quem fala né? Comora, 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 comora 17 Fala meu nome na Leste, a piranha conhece Pode, pode, pode apposite pio de Paris Lá 17, isso é o clima Lá 17, esse é o clima É peru, é peru nas meninas Fala meu, fala meu buco na norte Que as piranha conhece Fala meu buco na norte Que as piranha conhece É o caelzinho que elas mamãez Mamanez, mamãez, mamãez Fala meu nome na leste Que as piranha conhece Pode, pode, pode Tá 17 Esse é o clima O Tio Maloc Que? Bravo! Tio Maloc Tio Maloc Tio Maloc